É certo quanto o sol que brilha, invadir vem iluminar O riso foi o meu coração, desbordando o amar Ajuda a realizar o salto de Deus que querem transformar Construir o futuro juntos, encontrarão seu lugar Sente o ano que está em cada detalhe Não se esqueça, não caminhar Sente a doceira olhar Na força de vestido branco Aquele que está esperando De todos que estão se lembrando E seu amor no altar Tão certo quanto o sol que brilha, invadir vem iluminar O riso foi o meu coração, transformando o amar Ajuda a realizar o salto de Deus que querem transformar Construir o futuro juntos, encontrarão seu lugar Sente o amor que está em cada detalhe No gesto, não caminhar Sente a doceira olhar Da força de vestido branco Daquele que está esperando Se todos que estão se lembrando E seu amor no altar Ajuda a realizar o salto de Deus que está em cada detalhe Ajuda a realizar o salto de Deus que está em cada detalhe